Capricórnio, carô, amor, bem-vindos ao canal Despertar Consciente, hoje eu vou fazer uma leitura das energias do amor para vocês, o que vem do amor para você, Capricórnio, Capricórnio, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, fiquem até o final do vídeo, é uma leitura temporal, então é o momento que você chegar por dia para você, e lembrem-se que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, então vale a sua realidade, e fiquem até o final para que vocês recebam uma mensagem lá, e possam assim, ajustar a sua realidade, a energia do 5 de paus, da força, e o 4 de paus, Capricórnio, então você vem no momento de alguns, Carta 5 de paus, fala de conflitos, pode ser conflitos internos, talvez você esteja usando muito a sua força emocional, deixando aforar muita, essa sua força de explosão, lembre-se que alguns conflitos são de fator externo, que interferem no seu campo emocional, e alguns são internos, então perceba você o que está perturbando aí o seu relacionamento, se você está em algum, e se você está buscando algum relacionamento, ou reconciliação, perceba o que está interferindo aí para você, porque aqui vem o 4 de paus, Carta 1111, dê uma olhadinha lá no Google 1111, deixe nos comentários aqui, uma mensagem que mais chama a atenção de vocês, Carta 1111, 4 de paus, é a Carta da Estabilidade, e é para isso que você está destinado a se dirigir, comemorando, celebrando, conquistando, estando em estado, uma relação em estado, talvez uma relação até que vai subir de nível, e talvez isso esteja realmente interferindo nas suas decisões, então pode ser que tenha muitos conflitos internos aí, machucando você, perceba, faça uma analogia, entre em ressonância com você mesmo, vá profundamente nas suas emoções, converse bastante com o ser amado, para você entender, talvez ele possa até me dar alguma sugestão, alguma orientação, porque quando trocamos informações e um relacionamento é para isso, é para você se abrir, poder falar com a pessoa que você está, com muita transparência e tranquilidade, e assim cada dia melhorar, então perceba, porque o relacionamento, tanto faz, se você está no relacionamento, se você está buscando, se você quer uma reconciliação, é para esse caminho que ele está se dirigindo, então basta que você olhe um pouco para essas questões emocionais que estão realmente conflitando, e você talvez usando uma força em demasia aí, no sentido emocional, deixando aflorar emoções que muitas vezes podem criar conflitos, mas não é isso que é para ser, é para ser muito harmonioso, muito alegre, muito feliz, muito estado, muitas alegrias, muitas comemorações, é isso que o amor quer celebrar com você, e é isso que o amor é. Vamos clarificar quatro espadas, perceba às vezes, quatro espadas espadas falam, e você está tirando um tempo, ele sai clarificando, simples pausa, então, dê um tempo, dê uma descansada aí, mesmo que você tenha que pedir permissão, para se afastar um pouco, para refletir sobre como você está agindo ou reagindo dentro da relação, e aí você vai perceber, os dois espadas, qual o caminho tomar, talvez você esteja um pouco, talvez esteja um pouco escuro para você, talvez você não saiba qual o caminho seguir, qual a decisão tomar, talvez isso seja muito grande, o que está por vir, essa celebração, essa subida de nível nesse relacionamento, mas aqui a lua está iluminando, você está mostrando o caminho, que é seguro, você fazer uma reflexão, para depois tomar uma decisão de fazer uma escolha, e uma escolha segura, e o nome de pausa vem falar de você estar, de você insistir, de você persistir nessa, nessa sua condição, porque o nome de pausa vem falando aqui, junto com o quatro de pausa, então, insista, que vale a pena, persista, aqui o nome de pausa não vem falar de cansaço, de você estar querendo desanimar, não, vem falar aqui para você persistir, que vai, tudo vai se clarear, vai se clarificar, e você vai ter muito mais consciência do que você quer nessa relação, oito de ouro é uma carta que vem falar de você, realmente, manter o foco naquilo que você quer, como se esse amor fosse uma pedra bruta, ou um diamante a ser lapidado, e você dia a dia fazendo esse trabalho, e o seis de ouro vem falar que, dessa forma, você vai poder se entregar na relação, e colocar em evidência, ou dar e receber, então, você se doando, da mesma forma que você recebe, para que seja justo, para que seja agradável, para que vocês sejam felizes, e o seis de pausa vem falar o que? De vitória, de comemoração e celebração, percebam essa sintonia aqui, essa sincronicidade, quatro de pausa, celebração, nove de pausa vem falar para você persistir, porque a vitória vai se fazer na sua vida, então, invista nesse relacionamento que você está, ou nessa pessoa que você está buscando, que está entrando em conexão com você, e também, porque a vitória está desenhada para vocês, capricornantes e capricornantes, certo? Então, está tudo nas suas mãos, nas suas mãos e no seu coração, então, sinta aí o chamado, e perceba, porque você pode melhorar e mudar, e também pode, com isso, transformar essa relação, certo? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, vamos falar agora com o Jardim dos Anjos, que vem para vocês aqui, a carta da abundância, perceba que, quanto mais você se entregar, mais manifestações e abundância, o universo vai fazer e você vai se conectar profundamente, a carta da conexão vem falar disso, e também a carta da saudação, então, a carta da abundância vem falar dessa vitória, dessa energia, que sim, vai dar tudo certo, então, vai ter um amor abundante, essa união, ela vai se construir uma grande conexão, e você podendo saudar a vida e o amor com muita tranquilidade, então, você entrando em conexão com a sua essência, você cocriando muita abundância dentro desse relacionamento, e transformando o mesmo relacionamento em algo muito grande, e assim você podendo saudar a vida, o relacionamento e o amor, a pessoa que está contigo, e essa harmonia se fazendo cada vez mais presente na vida de vocês, e assim vocês construindo algo muito grande e muito bonito, transformador, certo? Meus queridos capricornos, então, essa mensagem que eu tenho para vocês hoje, beijo no coração, obrigado por terem ficado comigo até esse momento do vídeo, curtam, compartilhem, comentem, e até o próximo vídeo.